Léo e Luli Um e dois aqui vou eu Todo mundo aprendeu Três, quatro, cinco e mais Números são tão legais Tantas coisas pra contar Tudo em ordem colocar Começou o Conto e me Contar Oi Léo! Oi Luli! Oi! Se divertindo na lagoa? Aham! Legal! Será que conseguimos encontrar Alguns patinhos Nadando por aí? Uau! A lagoa está cheia de patos Será que nós conseguimos contar? Todos os filhotes Vocês nos ajudam, amiguinhos! Yeah! Vamos lá! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto! Agora todo mundo fala Quantos filhotes de pato Nós contamos! Temos 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 Muito bem, galera! Em seguida, que tal descobrirmos Quantos patos a adultos estamos vendo? Temos 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 Nove... Dez! Ótimo! Quero ouvir todo mundo dizendo quantos patos adultos nós encontramos! Dez! Fantástico! Nós conseguimos contar dez filhotinhos! E depois também contamos mais dez patos adultos! Uau! Léo e Lully, que número nós vamos ter se juntarmos dez patinhos com mais dez patos? Hum... Tá bem, gente! Nós podemos contar todos eles e aprender quantos são! Oba! Valendo! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis... Dezessete... Dezoito... Dezenove! Vinte! Boa, turminha! Então fala pra mim! Quanto dá dez patinhos mais dez patos? Vinte! Perfeito, galera! Nós contamos vinte patos na lagoa! Uau! Agora que já aprendemos, vamos contar mais uma vez! Yuppie! Todos juntos! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Onze! Doze! Treze! Quatorze! Quatorze! Quinze! Dezesseis! Dezessete! Dezoito! Dezenove! Vinte! Vinte! Mandaram vim! Parabéns, Léo e Lully! Nos encontramos por aí pra aprender a contar muitos outros números! Tchau! Tchau! Um e dois aqui vou eu! Todo mundo aprendeu! Três, quatro, cinco e mais! Números são tão legais! Tantas coisas pra contar! Tudo em ordem colocar! Começou o conto e me contar! Tchau! Clique em inscrever-se e assista Léo e Lully todos os dias! Yuppi!